nós vamos falar um pouquinho sobre controle de velocidade. As turbinas a vapor, elas têm diversas aplicações do mercado, não só aqui no Brasil, mas em todos os países, e é uma máquina bastante versátil, ela pode ser utilizada em geradores, em compressores de ar, compressores de gás, em finarias ou em petroquímicas. Turbinas a vapor são usadas também para movimentação de bombas, sopradores, ventiladores, picadores, esfibradores e moendas, naquilo que a gente chama de indústria de processo. Essas turbinas a vapor são máquinas térmicas que aproveitam a energia do vapor e transformam essa energia térmica em energia cinética. O que é essa energia cinética? É a rotação da máquina, é a rotação da turbina a vapor. E essa rotação pode atingir valores que vão de 1.800 RPM até mais de 8.000 RPM. E você é obrigado a controlar a admissão de vapor nessas turbinas através de um conjunto de válvulas, primeiro para poder ter o rendimento necessário da máquina e ela trabalhar dentro do seu projeto. Em segundo lugar, eu preciso controlar a velocidade da turbina também, porque ela tem que ficar compatível com a frequência de geração de energia que nós temos no Brasil. Então nós precisamos controlar a velocidade de uma turbina a vapor, porque ela precisa então garantir a sua eficiência, o seu rendimento em função do projeto e também se ela estiver movimentando um gerador de energia, eu tenho que compatibilizar essa rotação com a frequência da rede que nós temos aqui no Brasil. Ok?